Oi, bom dia pessoal. Eu estou entrando para agradecer pelas orações que vocês fizeram para mim e muito obrigada. Continua orando. Pois é pessoal, minha mãe está bem melhor, graças a Deus. Graças à vacina, se não fosse a vacina que ela tivesse tomado, ela talvez nem estaria mais aqui entre a gente. Então, a importância de tomar a vacina. Graças à vacina, ela está melhor e se Deus quiser, ela vai recuperar nos próximos dias. Logo, logo ela vai estar de volta em casa. Muito obrigado pelas suas orações, foram muito importantes. E minha mãe manda um beijinho para todos vocês. Aí algumas pessoas vieram perguntar, mas sua mãe não tomou a vacina? Tomou. E se ela não tivesse tomado, o pulmão dela estava totalmente comprometido e dificilmente ela ia conseguir sobreviver. Graças à vacina, o pulmão dela está comprometido apenas 20%. O que dá para recuperar e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ela teve uma complicação em relação ao coração, que ela já tinha um problema no coração. Então, ela vai fazer um procedimento para obstruir as veias e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, seriam dois problemas muito graves, o coração e o pulmão. Mas, no momento, só o coração que realmente está precisando de uma atenção maior por um problema que ela já tinha. O pulmão, graças à vacina, está tudo ok, não está avançando, não deu embolia pulmonar, que era o medo do médico. Então, ela vai ficar bem, se Deus quiser, dando tudo certo. Então, aí a gente vê a importância da vacina. A vacina não impede que você contraia o Covid. Não, não impede. Mas a vacina é capaz de impedir o agravamento da doença do Covid. Então, é muito importante a vacinação. E graças à vacina, a minha mãe está bem, podemos dizer, aqui hoje. E, se Deus quiser, vai se recuperar. Então, se você não se vacinou, se vacine. Tá bom? É importante, sim. E salva vidas, sim. Vacina já.